Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos. Aleluia. Porque aquele que merecesse trazer em vosso seio, aleluia. Ressuscitou como disse, aleluia. Rogai por nós a Deus, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia. Pois o Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Concedei-nos, vos suplicamos, a graça de alcançar pela proteção da Virgem Maria, sua mãe, as alegrias da vida eterna. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Seja bem-vindo ao canal da Web TV Paróquia Santa Terezinha. Eu sou o Padre Gonzaga. Ó, deixa já o seu like. Ajuda, ajuda-nos a evangelizar. Isso. Fato de você clicar no link aí, no azulzinho, no link. Você vai no YouTube e lá você dá o seu joinha e também se inscreve, se ainda você não se inscreveu. Tá bom? Vamos ao evangelho de hoje. João, capítulo 3, do versículo 31 ao 36, é dia 11 de abril. Diz assim, Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra. E fala das coisas da terra, fala Jesus. Aquele que vem do céu está acima de todos. Quem aceita o seu testemunho, atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou, fala as palavras de Deus. Porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O pai ama o filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no filho, possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o filho, não verá a vida. Pois a ira de Deus permanece sobre ele. Ponto. Nós estamos no tempo da Páscoa. E o tempo da Páscoa é um tempo para nós refletir sobre a ressurreição. Fazer essa experiência da presença do Jesus ressuscitado em nosso meio. E ao mesmo tempo, assumir esse Espírito na nossa vida. É importante isso. A gente vê isso no Evangelho de hoje, que nos proporciona uma reflexão de dois aspectos da vida de Jesus. A sua missão e a sua autoridade. A gente vê que Deus deu essa missão para Jesus. De dar testemunho do próprio Deus. De dar testemunho do amor e da bondade e da benevolência de Deus. E Jesus Cristo fez isso, inclusive, doando a sua própria vida. Então, a missão de Jesus é levar a pleno cumprimento tudo aquilo que o Pai colocou em suas mãos. Olha, interessante. E a autoridade de Jesus, por sua vez, é o quê? Dada pelo próprio Deus. O Pai enviou o Filho, dando-lhe o Espírito sem medida. Por isso que ele fala aqui, né? O Espírito sem medida. Aquele que Deus enviou, fala as palavras de Deus. Porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. Isso. A autoridade que Jesus tem vem de Deus. Ele mesmo falou, ó, a autoridade que eu tenho é de Deus. Eu falo aquilo que vi e ouvi do meu Pai. Então, aqui a gente vê a fidelidade de Jesus ao Pai. Então, a contemplação do ressuscitado coloca-nos diante de uma opção intransferível. Esta opção é aceitar o testemunho de Jesus e, com isso, obter o quê? A salvação. Quem aceita o testemunho de Jesus obtém o quê? A salvação. Agora, quem rejeita Jesus, esse será condenado. Está condenado, né? Está condenado. A vida eterna, né? Condenação eterna, na verdade. Então, é muito importante aqui a gente cultivar a virtude da prudência, né? Para que possamos sempre estar no caminho que leva à salvação. Sempre cultivar a virtude da prudência, ter discernimento a todo momento na nossa vida, seja na família, no trabalho, para que nós sempre possamos fazer a opção do bem. Sempre fazer a opção de fazer a vontade de Deus, a exemplo de Jesus. Ele sempre faz a vontade de Deus. Ele fala aquilo que viu e ouviu de Deus. Por isso, é importante a oração. Como está a sua vida de oração? Porque na oração, você tem esse momento de intimidade com Deus. Você abre o coração para que Deus possa falar. Abre os ouvidos do seu coração e Deus fala com você. Então, por isso que é importante o silêncio, a meditação, de você deixar Deus falar no seu coração. Ele falar. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo é esse modelo para nós, esse exemplo daquele que sempre ouviu a Deus e fez a vontade de Deus. E é isso que nós somos chamados a fazer, seguir esse espaço de Jesus. Porque toda a vida de Jesus teve como pano de fundo o amor que o Pai lhe dedicou. E esse amor foi tão intenso que o Pai, que é Deus, não hesitou em colocar nas mãos do Filho, de Jesus Cristo, o poder de julgar a vida de quem se nega a crer nele. Então, que nós possamos lembrar sempre disto, acreditar. Porque felizes são os que creem sem ter visto. Felizes são os que creem sem ver. Que creem em Deus. Que creem em Jesus Cristo. E que vivem e dão testemunho de Jesus Cristo. Então, com isso, peço nesse momento a bênção de Deus que desça sobre você e toda a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Força, coragem, ânimo, alegria. Aleluia! E aí E aí